Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, sabadão de coisas boas acontecendo em nosso Vascão Está conhecendo o canal aí, agora peço a gentileza para se inscrever Minha meta é chegar a 70 mil vascaínos, me ajudem aí, compartilhem, apresentem o canal para os amigos, para os familiares Deixem o like para ajudar e não esqueçam, sininho ativado para a gente chegar ali, 70 mil, vamos que vamos Meus amigos, agora tarde aconteceu o primeiro treino do Gigante da Colina com Vanderlei Luxemburgo Jorge Salgado esteve postando agora em sua conta oficial no Twitter, falando sobre a participação dele na apresentação do diretor Alexandre Pássaro Também do treinador Vanderlei Luxemburgo e toda a sua comissão técnica aos nossos jogadores E vale destacar que Jorge Salgado disse que isso marca o início de uma nova caminhada no Gigante da Colina É o que todo torcedor vascaíno espera e anseia, novos rumos, novas vitórias e novos, como que eu falo para vocês Novos conceitos, nova forma de pensar que o Vasco comece ali a engatear rumo a novas vitórias E pediu, olha, o que espera dos jogadores? Garra, coragem, luta e dedicação total É uma pena, né, queridos? Um dia 2 de janeiro com o campeonato ali chegando no seu fim e ter que pedir a missão é se manter na Série A É uma pena, né? Alexandre Campello deixou os 3 anos que se passou no Vasco, foram isso que aconteceu, a realidade é essa Veio acontecendo, acontecendo e não vai ser diferente em sua saída E olha, queridos, olha, unidos estamos, Jorge Salgado frisou junto aos jogadores E aí, queridos, uma ótima, excelente notícia Foram viabilizados, tá? Recursos para o pagamento de parte de salários atrasados antes do próximo jogo Segundo Jorge Salgado, deu para perceber o brilho nos olhos dos jogadores e a vontade de vencer É o que o torcedor espera, o Vasco com aquela vontade de vencer Como o professor Luxemburgo falou uma vez em seus vídeos, né? Com aquela apontada para o céu, para a vitória É isso que o vascaíno quer, é isso que nós queremos do Vasco Que a presente garra Então, queridos, nós começamos a tarde com essa belíssima notícia Salários sendo quitados, pelo menos parte deles, tá? Jogadores com brilho nos olhos Apresentação da comissão técnica e de Alexandre Pássaro Meus amigos, 2020 o Bom Futebol esteve conosco E ele começa o ano de 2021 conosco também Baixe o Bom Futebol Bom Futebol transmite para você campeonato alemão, francês totalmente de graça E ainda por cima, o Bom Futebol te mantém informado, nosso vascão Baixe o Bom Futebol, é um parceirão do nosso canal É, meus amigos, o professor esteve treinando o elenco hoje O treinamento iniciado do grupo de atletas foi dividido em dois Para um trabalho físico de densidade e resistência Na sequência, mais uma divisão Dessa vez em três grupos para uma atividade de posse de bola em campo reduzido O treinador Wanderlei Luxemburgo acompanhou toda a movimentação de perto E fez questão de orientar os jogadores a cada lance A forte chuva não atrapalhou, chovia muito E vale destacar, meus amigos, olha, cobrou muita intensidade E para variar, hoje a torcida vascaína levantou nas redes sociais a hashtag Cano Day, ou seja, aniversário do nosso matador, do nosso monstro da colina German Cano, feliz aniversário, meu querido Olha, foi um momento ali também marcado pelos parabéns E a galera ali toda feliz e com a iniciativa de retornar a vitória Retornar o Vasco nos trilhos que é o que os jogadores querem junto de Luxemburgo Meus amigos, segundo as informações que nós temos Líderes do elenco como Castan, Pikachu e Fernando Miguel Que estiveram junto de Luxemburgo Pediram ali a presidência do Vasco também Para estarem contratando Luxemburgo de volta Além da torcida toda estar ali nas redes sociais Empolgadas com a chance de a volta de Luxemburgo Jogadores considerados como líderes Pediram retorno de Luxemburgo porque conhecem o trabalho de treinador Meus amigos, olha só Como eu coloquei no título desse vídeo Ótimas notícias E para variar não poderia ser diferente Olha só meus amigos O elenco Cruz Maltino volta a treinar amanhã No domingo, dia 3 Não é só de manhã não Tá Ricardo Sapinto? Treino integral O compromisso diante do atleta goianense Que acontece na quinta-feira É visto como ali precisamos e muito de ganhar lá em Goiânia Então o elenco treina amanhã no domingo em tempo integral Luxa Vamos colocar esse elenco para conhecer a grandeza Porque tem muitos que não conhecem E botar essa rapaziada para treinar sim E o preparador físico do nosso Vascão Vamos que vamos botar essa rapaziada Porque a torcida confia no trabalho de vocês E olha queridos, então Acabou aquele negócio de treino mesclado De manhã ou de tarde Não tem cabimento, né? Então amanhã, tempo integral de treinos Confesso a vocês Vejo esse dia muito positivo Continuo nessa pegada firme e forte Continuo acreditando, né queridos? Vamos acreditar Vamos apoiar o nosso Vascão Nós precisamos fazer nossa parte de apoio ao Vasco E queremos acreditar em novos rumos na colina Se inscreveu? Deixou aquele like? Meu muito obrigado Queridos, tenham todos uma excelente noite Forte abraço Vamos que vamos! Tchau